É do cabelo amarelo, do zóio cor de chuchu Quando eu virar gente grande, me caso logo com tu O samba de Maria, Luísa, o samba de Maria, Luísa, é bonito pra chuchu O samba de Maria, Luísa, é bonito pra chuchu Ela canta e ela dança, menina, o samba da Marilu Marilu, 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 Marilu O samba de Maria, Luísa, é bonito como que é É por isso que o papai já tá apaixonado por você Tá apaixonado por você, Maria, Luísa Ah, de novo O samba de Maria, Luísa, o samba de Maria, Luísa, é bonito pra chuchu O samba de Maria, Luísa, é bonito pra chuchu Ela canta e ela dança, menina, o samba da Marilu Marilu, 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 Marilu O samba de Maria, Luísa, é bonito como que é E é por isso que o papai já tá apaixonado por você Tá apaixonado por você, Maria, Luísa Ah O samba de Maria, Luísa, o samba de Maria, Luísa, é bonito pra chuchu